Bom, acabamos de entrar aqui no nosso apartamento Essa é a visão de que ninguém entra aqui pela primeira vez A engenheira deixou a gente à vontade há alguns minutos, mas logo ela retorna Vamos lá, essa é a cozinha Ali está a caixa que esconde os canos Logo a gente vai começar a misturar tudo Aqui tem já a porcentagem de tiramascotos Também, tubulação de gás Aqui já estou vendo alguma coisa que eu não gostei, o acabamento não feito Logo vou começar a medir aqui Esse apartamento é o de 55 metros quadrados Ainda não tem a lâmpada, não? Bem escuro ainda Aqui é um dos quartos, não? Tomada ali Apenas e aqui As portas bem mão pintadas Feio, feio, feio Isso vai vir em nossos passos Apenas e aqui E aí E aí